Olá pessoal de Serra Redonda, tudo bom com vocês? Quem fala aqui é o Patrício Campos, do portal Agora Paraíba. Domingo, dia 20, estaremos em sua cidade para acompanhar as eleições ao conselho tutelar da sua cidade, tá bom? Nos aguardem, que estaremos aí para entrevistar os eleitos e perguntar os seus projetos. É isso aí, Patrício Campos, pro Agora Paraíba.